Se você olhar a vida do Jacó, depois dessa situação, foi uma vida, mas muito dolorosa. Ele teve que fugir, trabalhou para casar com uma mulher, casou com outra, trabalhou de novo, teve problema com os cunhados, teve problema com o sogro, teve problema com o irmão. Lá na frente teve que ficar longe de um de seus filhos. Pensa num cara de uma vida terrível, foi o Jacó. De todas as dores que eu vi nesses filhos treinados, para mim, a do Jacó foi a que durou mais tempo e ele teve mais problema do que todos. E tudo isso, para mim, se deve à influência de sua mãe, Rebeca, que ensinou o quê? O cara a mentir, o cara a enganar. Obrigado. Obrigado.